A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, programa produzido aqui na Boas Novas. Hoje a gente no tema Saúde e Vida, um tema que tem uma proposta para pensar comportamento, emoção, pensamentos. E hoje nós vamos conversar, papear, dialogar sobre explosões de raiva. Bom ter a sua companhia para isso. Calmas e serenas e tranquilas. Até a primeira explosão de raiva. Gisele Xavier e Carla Araújo, psicólogas. Hoje só dá psicóloga aqui. Então vai ser muito bom. Vai ser ótimo. Vai ser bom demais. Carla, obrigada por você estar aqui. Obrigada a você pelo convite. Pastora Gisela, querida, obrigada por você estar aqui também com a gente. É bom para mim, a gente sempre cresce, né? Então, calmas, serenas e tranquilas, como é que ficam essas explosões de raiva? Assim, pastora Gisela, é tão interessante pensar nesse assunto, porque muitas vezes os acessos de raiva estão se tornando na vida da pessoa uma constante. Isso. Então, se acontece dessa forma, nesse formato, é hora de começar a repensar esse comportamento. Repensar, é um alerta, é como se fosse um outdoor piscando, né? Entendeu? Tipo assim, estou com a minha parte emocional sobrecarregada, eu estou reagindo fora do estímulo. Então, é a hora de você verificar o que está te sobrecarregando, o que está gastando as tuas energias, porque estamos reagindo demais, além da conta. Isso. Carla, a raiva é uma emoção. Sim. Que muitas vezes a gente lida com essa emoção meio que sem saber o que é que ela está causando, tanto dentro quanto fora. E é bom pensar esse assunto, né? Sim, a emoção é algo saudável, assim como qualquer outra emoção. Mas é importante avaliar, ficar de olho quando essa emoção extrapola esse limite do que é saudável. Quando realmente passa a causar prejuízos na sua vida, em qualquer esfera, seja profissional, pessoal, com um amigo, no casamento. Vamos propor também algumas dicas? Isso. Algumas orientações? Se você está realmente se desgastando com explosões de raiva, vamos conversar. E eu acredito que vai ser muito legal, né? Ah, o telefone pode estar disponível, não é isso, Dani? Cadê a Dani? Aqui, ó. 21 12 6222. O pessoal pode ligar, interagir no nosso programa hoje, dar uma opinião sobre o assunto, ou fazer alguma pergunta. Estamos ao vivo. Isso. Esse programinha acontece agora, 3h30, a hora de Brasília. Inédito, para você curtir com a gente. Então, é só ligar 21 12 6222, interagir com a gente, pensar o assunto, explosões de raiva. E eu acredito que vai ser bem interessante. Agora, a ideia é a seguinte, que se você quiser divulgar o programa, para qualquer lugar, e onde quer que estejam as pessoas que você gostaria que acompanhasse o programa, pode ser o nosso site, uma boa ferramenta, www.boasnovas.tv. Amanhã, 6 horas da manhã, hora de Brasília, tem reapresentação desse programinha aqui. E também, esse programa vai ficar no nosso canal lá no YouTube. E você também pode rever o programa, www.youtube.com.br Boas Novas Oficial. Queria perguntar uma coisa para vocês, meninas. Oi. Vocês curtem uma salada? Sim. E se ela for de cuscuz com cogumelos picantes? Coisa diferente. Nossa, de verdade. É interessante. Olha, o nosso chefe, Wagner Santos, está aqui hoje com a gente. E, chefe, eu amo cogumelos. Então, assim, o que eu prefiro são eles serem, assim, desidratados. Desidratados. Mas a salada, ela pode ser feita com frescos ou com desidratados? Eu optei pelo... Primeiro, boa tarde. Eu optei pelo desidratado, que é uma curiosidade. Se você tem um cogumelo desidratado ao sol, você tem uma concentração maior de vitamina D nele. Então, a proposta dessa receita é algo leve para o verão, uma receita sem glúten, em que a gente possa trabalhar o conceito de saúde e de sabor. Adoro. Doce, picante, salgado. É para surpreender. Cara do espaço isso, né? A chefe Wagner acertou na mosca. Muito bom mesmo. Agora, olha só, que comparação é essa dessa pessoa. Acertou na mosca na cozinha. Tá, pode. Mosca na cozinha não, Márcia Costa. Não combina. Agora, sem explosões de raiva. Tranquilo. Olha, nessa semana, nós estamos convidando você a pensar um assunto bem legal que nós vamos estar tratando, inclusive, na nossa reflexão na quarta-feira. Eu quero convidar você a acompanhar quarta-feira o programa e ser edificada, ser acolhida, fortalecida por uma palavra. Nós vamos ouvir uma palavra sobre Jesus nos ensinando a superar o dia mau. Porque esse dia acontece, ele chega. Agora, o que nós podemos aprender nesse momento e com Jesus viver esse momento é que faz toda a diferença. Eu, inclusive, eu estava meditando nessa palavra e como ela tem sido bênção e pão que me alimenta, eu dividi esse entendimento que tenho recebido a respeito das memórias, que o dia difícil, o dia complicado, o dia mau, eles deixam na gente. Memórias que muitas vezes a gente dá aquela ênfase àquilo que foi depreciativo, àquilo que foi debilitante, àquilo que foi esgotante. Agora, passar o dia mau com Jesus, acompanhado por Ele, protegido por Ele, acolhido por Ele, faz com que essas memórias desse dia difícil, desse momento mau, não fiquem com a ênfase em toda essa essa gama de coisas aversivas. A memória fica uma memória guardada, abençoada, no livramento, na proteção, no acolhimento que Ele deu. Então, quando você lembrar do dia difícil, passado com Jesus, vai lembrar de que você foi cuidada, orientada, ajudada, porque Ele não deixa ninguém sozinho nessa hora. Nós vamos meditar nisso na quarta-feira, mas eu já quero orar com você e continuar essa semana toda pensando como Jesus nos ensina a viver esse dia, esse momento. E o nosso versículo hoje é um convite a você perceber que se nesse dia difícil você abre mão de estar se fortalecendo, abre mão de estar sendo acolhida, de estar sendo cuidada nessa hora, a tua força, ela vai ser pequena. Então, se você vacila, se você deixa esse caos se instalar, você realmente vai ver toda a sua força se esgotando. Agora, se você nesse momento está se propondo e se dispondo a, não, eu vou ficar em Jesus e vou me fortalecer, aí tua força vai ser grande. Olha o texto que está no vídeo. Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Se você vacila no dia da dificuldade, a sua força vai ser muito limitada. Pai, no nome de Jesus nós acreditamos que nossa força ela aumenta em ti, porque tu és a nossa própria força. Tu és aquele que nos capacita a ver a hora difícil como um momento de oportunidade, um momento em que a gente pode aprender lições preciosas e que vão fazer muito bem para a gente. Vão treinar o nosso caráter para ele ficar mais refinado. Vão nos abençoar com a capacidade de saber esperar, de aprender a paciência. Então, nessa hora que pode estar sendo difícil para muita gente, nós queremos hoje, Pai, que tu esteja sendo ativado na vida dessas pessoas, que cada uma dessas pessoas entenda que tu é um poder na vida delas e que elas podem ativar esse poder, que elas podem acessar esse poder, que elas podem se conectar com a vida que tu és para elas e que tu já tem estado nelas, vivendo nelas e que elas não estão sozinhas, Senhor. Todo o potencial que há em nós, que vem de ti, nós queremos ativar nessa hora, Jesus, e nos fortalecer nisso, para que a nossa força aumente nesse momento. eu te agradeço porque na hora da dificuldade nós recorremos ao que é completo, ao suficiente, a ti, Jesus. Tu és bom e não vai deixar que esse momento nos destrua. Tu és bom e em ti vamos aprender muitas coisas. Graças te damos, Jesus. Amém. bom demais, né? Eu costumo dizer o seguinte, que esse momento no espaço feminino não é o momento religioso, da religião X, A, B, C, D, não. É o momento em que você tem um relacionamento com Deus. Isso é que é bom, isso é que importa. Você é de qual religião? Isso importa. eu sou de Jesus e isso é que importa. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, vem com a gente para um bate-papo, uma comidinha legal, vem com a gente curtir esse espaço. já, já, depois do intervalo. De volta com o Espaço Feminino, o chefe Wagner Santos com a gente e hoje tem salada de cuscuz com cogumelos picantes. É com você, chefe. Mais uma vez, obrigada por ter aqui com a gente. Por nada, é um prazer. Bom, pensamos no prato com cogumelos e o cuscuz. Cuscuz, precisa de uma alimentação sem glúten, fácil preparo e muito simples para quem está em casa, né? A receita vai passar depois. Para vocês, nós teremos um caldo de legumes em que eu adicionei um suco de laranja para conferir um sabor mais doce. Legal. Esse caldo tem uma leve fervura e misturado com suco de laranja, o cuscuz descansa nele. Legal. E hidrata-se. Depois, esse cuscuz será misturado com os ingredientes que compõem a salada. Passas, hortelãs e tomates frescos. Regados com azeite. A outra etapa é o cogumelo propriamente dito. Tá. Em que eu vou fazer um preparo a frio. Eu começo a cocção de azeite com o alho e vou cozinhando o cogumelo junto ao alho. Passado algum tempo necessário para que comece e fique bem avançado o processo de cocção, eu vou trabalhar uma redução desse cogumelo com molho shoyu sem glutamato, por favor, e com um molho de ostras vegetariano. Aí eu teria uma mistura muito interessante de sabores, especialmente agridoce. E acho que vocês vão gostar. Olha, eu já estou adorando. Acredito que a amiga de casa também está curtindo. os contatos do chefe Wagner Santos, você acompanha no vídeo. Interessante de fazer a cocção com o azeite ainda frio é que eu estarei cozinhando o alimento e cozinhando o alho e não torrando, não fritando. Certo. vamos então com o caldo de ostra de cogumelo, perdão. Esse nosso dia, hoje aqui você pode estar acompanhando os detalhes do programa, revisando os detalhes no programa no nosso canal do YouTube, ok? Esse programinha vai ser reapresentado amanhã às seis da manhã hora de Brasília pelo nosso site www.boasnovas.tv Mas quer ver de novo a receita, o papo, aí dá uma olhada lá no nosso canal no YouTube que ele vai estar lá. Maravilha. O shoyu. Esse fogo agora tem que estar baixinho, né, Chefe? Baixinho. O processo de cocção porque eu vou trabalhar um conceito de redução desses mulhos. Um perfumado muito perfumado. Em relação à parte picante, podemos usar a pimenta de preferência de cada um. Eu gosto de trabalhar nesses casos com a pimenta vermelha em pó. Ela há de ser utilizada com muito cuidado. Então, estamos caminhando para a redução desse nosso cogumelo. Esse que você está usando é o shiitake? É o shiitake. Podemos fazer esse prato com um mix de cogumelos, com shimeji, shiitake, paris, todos juntos, de acordo com a preferência, inclusive fresco, como você mencionou. Mas a ideia aqui de você estar fazendo ele aqui, usando ele desidratado assim, é porque você disse que a concentração de vitamina A, é isso? É vitamina D. D, D. Ele foi desidratado ao sol. É um detalhe interessante. Eu, como ecochefe, eu trabalho especialmente com questões de vegetarianismo e veganismo. E especialmente com o alimento como cura. Então a escolha do cogumelo não foi algo fortuito. O cogumelo ele é rico nas vitaminas do complexo B. Você tem uma dosagem importante de selênio nele. E já o cuscuz, você trabalhar com alimento que não tem glúten, que está tão em voga com tantas pessoas intolerantes ou com alguma indisposição. Daí o motivo dessas escolhas. Ele desidratado, você confere a ele uma capacidade maior de vitamina D. Muito legal. Ele já começa a ficar com um aspecto bastante interessante. Enquanto ele está reduzindo aqui, eu vou soltar o nosso cuscuz. Com um forte aroma da laranja, muito interessante. Então você você hidratou o cuscuz com, repete para ela, um caldo. Um caldo de legumes usado para hidratar e falo para os telespectadores e quem assiste pela internet também, o caldo de legumes é uma maneira muito inteligente de se aproveitar alimentos. Aquele pedacinho de cenoura, algo que você esqueceu em sua geladeira, que você pensa que não tem uso, separe uma panela, um litro de água e coloque ali uma folha de louro, esses alimentos que seriam perdidos. desde fazer uma coxão lenta, depois você coa esse material. Você tem um caldo enriquecido que pode ser utilizado em uma sopa, no seu feijão, no seu arroz. Então eu aproveito ao máximo que a natureza nos dá com tanto amor. Muito bom. E aí, foi isso que fiz. A gente evita aqueles caldos com conservantes e que são muito prejudiciais à saúde. Exatamente. Veja, eu procurei, quando mencionei o shoyu, o shoyu sem glutamato monossódico. Os conservantes usam e abusam dessa química que, obviamente, confere sabor, mas a um preço muito deletério à saúde. Com certeza. Aí nós temos, então, o tomatinho cortadinho bem pequenininho. Cortadinho, cortados pequenos, tomate de preferência maduro, sem a semente, como a gente costuma dizer em concassé. Usei a folha de hortelã, como está na receita. As passas conferirão o sabor doce. Eu gosto dessa coisa de doce salgado na comida. Eu curto muito. Isso é bem interessante. Deixa eu utilizar dessa aqui para mexer o nosso cuscuz. e esse colorido faz com que desejemos um pouco mais se alimentar. Porque começa, a gente começa com os olhos, né? Certamente. Certamente. Esse comer começa aí. O azeite, que foi mencionado na receita que vocês verão, vai dar mais brilho, o alimento, vai conferir sabor também. E o Super Bruno pode mostrar também ali o nosso cogumelo já num processo de redução acontecendo, né? Sim, veja. É importante, sabe, nessa nessa caminhada que a gente faz aqui no Espaço Feminino de poder inspirar as pessoas e convidar as pessoas a que comam melhor. Ótimo. E a ideia é que a gente também incentive a que aquilo que a gente está fazendo na comida, na comida na cozinha, a gente não não use de tanta pressa. Sabe aqueles alimentos que a gente deixa o fogo mais baixo para ele entrar numa cocção lenta, mas assim, que é apropriada para o alimento, sem que tudo fique num ritmo tão veloz, a gente acaba perdendo essa coisa do sabor, do paladar, da textura. Perfeito, você fala isso. Dessa consciência, eu acho que dessa consciência de se alimentar que entra num prazer que a gente meio que esqueceu da comida. Perfeito, isso vem ao encontro de uma filosofia que persigo chamada slow food. O alimento ele tem que ser belo, bom e justo. Em nome de uma pressa que hoje não nos leva a muitos lugares, começamos a usar largamente de produtos industrializados. Veja, eu não sou a favor da idade da pedra, não é isso que eu estou dizendo, mas havemos de buscar um equilíbrio nas coisas. E o alimento, o ato de alimentar-se há de ser encarado também como um momento para o corpo e para a conexão com o espírito. se não for dessa forma, você vive para comer quando, em verdade, nós devemos viver, comer para viver. É uma das etapas da nossa vida. Legal demais, muito bom. Bom, eu já vou fazer a montagem de um dos pratos, ok? Bom, quem está nos assistindo percebe que é muito rápido o tempo de preparo, o cuscuz em até 10 minutos ele já está preparado uma vez que a água foi fervida, juntou-se o suco de laranja. aí você diz assim, ó, mas isso ficou tão bonito, só o chefe pode fazer, que nada. Olha aí, ó, possibilidade de você fazer uma bosta também no seu prato, não é não? Sim, claro, claro. Tudo de bom. Um detalhezinho, uma semente muito importante que numa outra ocasião, se eu tiver a alegria de voltar aqui, a gente pode trabalhar só com sementes. Legal. A chia, que eu vou usar aqui como algo para decorar. Maravilha. Voilá. Temos aqui a nossa salada de cuscuz com cogumelo picante. Olha isso, para você que está com a gente hoje, curtindo o nosso espaço. Agora, com a cartelinha você acompanha detalhes de todos os ingredientes necessários para a nossa salada de cuscuz. Chefe, vamos lá. Nós utilizamos o cuscuz, cerca de 250 gramas de cuscuz é mais que o suficiente para 4 porções, 200 ml de caldo de legumes preparado com o que você puder e tiver mais fácil à mão, suco de laranja 200 ml, 50 gramas de uva passas, dois tomates maduros picados, a canela em casca. Foi bom olhar a cartela, porque eu ia fazer uma bossa e acabei ficando tão empolgado e não fiz essa bossa. então meio massa de hortelã picado. Meio massa de hortelã picado e 4 colheres de azeite que utilizamos. Na verdade, aqui foram 8 porque usamos 4 para a cocção a frio do cogumelo e 4 para untar o cuscuz. A canela é muito importante em relação ao processo de infecção. então, além de conferir um aroma maravilhoso, eu também estou adquirindo saúde. Ó, o pauzinho de canela, vou mostrar aqui o Super Bruno mostrando, um pauzinho de canela com o ralador para dar aquela bossazinha. Exato. Muito legal. É isso. Chefe, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. A companhia foi assim, acrescentou demais ao nosso espaço. E quando tiver agenda e puder voltar... Com muita alegria. Vai ser muito bom. Com muita alegria. Tenho certeza que o pessoal de casa adorou. Para você que está fazendo aniversário hoje, está com a gente. Felicidade. Nós queremos deixar para você um presente de Provérbios, capítulo 24, o versículo 10. Se você vacila no dia da dificuldade, da angústia, do momento difícil, como será limitada a sua força? Felicidade. Bom, vamos para a nossa sala, porque as meninas Carla Araújo, Gisela Xavier, psicólogas, hoje no nosso espaço para a gente conversar no tema saúde e vida, vida e saúde, explosões de raiva é a nossa pauta, o nosso assunto. Meninas, uma comidinha assim... Esse cheirinho bom, elimina tudo e qualquer... Ótimo e cheirinha. Tudo e qualquer estresse, não é? Tudo e qualquer... Ele falou tanto de cura, né? Através da alimentação. Na realidade, assim, muitas vezes a gente está com o ânimo bastante alterado, com algumas dificuldades de interagir, porque às vezes a gente está comendo mal ou então deixando de se alimentar e aí às vezes a gente não sabe por que aquela raiva está tão intensa, então pode ser aí a origem, às vezes mais simples do que a gente imagina, né? Mas olha só, a ideia, se você quiser ligar para a gente e participar do programa, esse horário de três e meia é muito legal que a sua ligação aconteça. Está aí no vídeo o seu... o número para você ligar, 2112-6222. Bom, então vamos lá, Carla. A raiva, a gente estava conversando no bloco anterior, que é uma emoção. Essa emoção que muitas vezes deixa a pessoa alterada, não é? agora ela começa numa alteração interna muito difícil e complicada, porque ela mexe com muitas situações orgânicas que deixam você num estado muitas vezes até você fica meio tão envolvido com aquela emoção que você perde um pouco o estado de consciência até do que está realmente fazendo ali. Mas então vamos lá, vamos tentar mostrar para o pessoal de casa e convidar o pessoal de casa a pensar que no momento em que começar a sentir essa raiva, essa emoção tão difícil e complexa, o que você pode orientar as pessoas que estão nos assistindo? Normalmente a raiva está relacionada a uma predisposição genética, algo que também acontece no dia a dia em casa normalmente vem daí. Só que o que faz a coisa acontecer, o gatilho mesmo, é o fator ambiental realmente. Então assim, é importante de repente ao longo do dia, as pessoas que têm essas explosões de raiva geralmente acontecem por algo pequeno, algo que não é tão grande. Às vezes uma torneira de casa que quebrou, alguma coisa do gênero e a pessoa já está acumulando tantos sentimentos, está guardando uma frustração, coisas do gênero, que aquilo ali vem e toma uma proporção exagerada, às vezes além do que deveria ser. É importante, eu vejo como uma avaliação, uma autoavaliação mesmo. De repente ao longo do dia para alguns minutinhos, dois a três minutinhos por dia. Se você não tem esse tempo, procura fazer isso à noite, se não dá ao longo do dia, mas avalia realmente o que aconteceu ao longo do dia, quais foram as suas atitudes, quais foram o seu comportamento diante de alguma dificuldade, para tentar estar trabalhando isso da melhor maneira possível. Você falou uma palavrinha que eu achei interessante, acúmulo. Acúmulo, porque aí você, parece que a gente nessa urgência, tanto no alimento, como ele falou, que você às vezes não tem aquela capacidade cuidando de cada sentimento, no alimento também, você vai comendo, comendo e acaba não comendo algo que realmente vai te trazer cura, não vai adoecer. Os sentimentos também, você tem que aprender a lidar com eles. Então, é como se você botasse debaixo do tapete, você sentiu alguma coisa, aquilo não te fez bem, mas você não fala sobre aquilo, você não joga, aquilo vai ficando em você, vai ficando marcado, aí chega uma hora que você explode e pode chegar uma hora que você falou que pode ser a parte genética. Geralmente, alguém na família tem aquele comportamento que a gente repete, entendeu? Então, ficar muito atento a isso. Quando viesse em alguma situação, como você falou, uma torneira que quebra ou uma roupa que você queria botar e naquela hora não ficou boa, não estava pronta e aí você já se desespera ou o filho que chegou com uma nota que você também não esperava, coisas assim, lembrar que são situações que você também já viveu e que agora, talvez o filho, aquela situação, vai te levar a um impulso a você lidar com aquele sentimento, mostrar que você está com ele, saber lidar, não esconder o que está sentindo, mas porque, olha, eu conheci uma pessoa, até tratei dela há muito tempo, já estava no terceiro casamento já e ele falou, eu já não aguento mais. É porque muitas vezes nós estamos lidando com a raiva, com essa emoção chamada raiva e a gente quer tentar controlar muito o que está fora e sem entender que o primeiro passo é pensar no que está dentro, porque se a gente for só querer mudar a geografia, ela, o comportamento que você tem e que está totalmente dentro de você, são os conteúdos internos que você já tem, que não estão avaliados corretamente, você vai ficar mudando de emprego, vai ficar mudando de casa, vai ficar mudando de relacionamento e vai continuar a mesma coisa. Por isso que é importante é esse se dar conta. Eu estou agora aqui lidando com alguma coisa que está difícil e aquilo é o início e é um gatilho para eu começar essa alteração acontecer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acumular? Não, eu vou dar uma parada e eu vou tomar consciência do que está acontecendo para tentar elaborar isso aqui. É fácil? Não é? Por isso que a gente tem que procurar ajuda. É treino, sim. E tem que procurar ajuda também, porque na hora você é invadido por uma culpa, né? Porque você já agrediu, a pessoa que você mais ama você já extrapolou, já falou coisas que não deveriam. Então, aí depois você pede desculpa e não sei o que, fica naquele ciclo vicioso. Então, tem que parar. Parar para identificar qual é o sintoma. Porque é geralmente pessoas que foram muito submetidas à pressão. E quem diz que você tem que fazer aquilo naquela pressão? Cada um faz o seu movimento. Você é aceito pelo outro. É, e por que a torneira não pode quebrar? Conserta amanhã, vai para outra, não é, entendeu? Por que a gente fica tão exasperado? Porque foi pressionado naquela situação, a gente repete. Para, pensa, eu não estou mais naquele quartel, entendeu? Porque tem gente que vive, parece dentro de um quartel, né? É, e a palavra aqui colocada, até que eu mesma disse e usei, treino, não é no sentido de um mecanicismo, não é? Não é no sentido em que você é um bichinho que fica ali... Saber lidar, né, Paixão? Não, é você realmente saber avaliar sua emoção, saber dizer, é daqui para frente, se eu acumular com outras situações difíceis, isso não vai melhorar, vai piorar. Sim, é isso? Eu digo que não é disfarçar essa raiva, não é isso, é você realmente fazer esse treinamento, é você procurar, está descarregando essa raiva na hora certa, com a pessoa certa, da maneira certa. Na atividade certa, que pode ser uma atividade esportiva, desportiva, não é? Pode ser, você pode nadar, você pode correr, você pode praticar um esporte, e está ali liberando aquela energia que a raiva, ela realmente, ela realmente te coloca. ter um hobby, um esporte, é muito importante mesmo, faz toda a esperança. Eu tenho certeza que muita gente está sendo abençoada com essa palavra hoje, porque esse assunto é muito importante, porque na hora que você vê que tem solução, ai, não sou aquele monstro que eu penso que eu sou, existem outras pessoas que sentem a mesma coisa, e tem solução, pode ter ajuda. Nossa, isso foi muito bem. quando você está vivendo essa situação de explosões, de raiva, a gente não está aqui colocando você no lugar de vítima, ah, coitadinho de você, ou então você é o vilão da história, a gente está aqui colocando que existe, existem possibilidades, e que você precisa reavaliar e tomar decisões, porque às vezes a gente pensa que as decisões são dos outros. Ah, o fulano é que tem que me ajudar a que eu não fique com raiva. Ela é que não tem que fazer isso, ou aquilo. Ela é que não tem que fazer isso, ele é que não tem que fazer isso, porque a culpa é do fulano, é do beltrano, é do ciclano, é do sinal que fechou na hora que eu queria passar, não é? É da torneira que quebrou na hora que eu queria usar. Justamente são essas pessoas que explodem no trânsito, qualquer coisa está xingando, não sei o que, se você estiver com uma arma na hora, então, nossa. A ideia é a gente não colocar no outro uma decisão que tem que ser nossa, uma decisão que tem que ser absolutamente nossa, e nem colocar no outro a responsabilização, acho que a grande palavra aí também é essa, a gente precisa se responsabilizar, e hoje é o dia de começar, não deixar para amanhã, essas avaliações, e no próximo bloco, eu queria conversar com vocês, e com as queridas que estão aqui hoje, com as psicólogas Carla e Gisela, sobre orientações, dicas, direções, que eu acho tão interessante para esse aspecto aí, dessas explosões de raiva, e também, além de pensar nessas soluções, pensar também e fazer uma reflexão muito séria sobre o quanto que essas explosões estão, de repente, causando um verdadeiro caos familiar no trabalho, e que muitas vezes a gente pensa assim, não, está tudo bem, o problema é só comigo, não, eu estou afetando o que está ao meu redor, e é preciso revisar tudo isso. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltando com o Espaço Feminino, e estamos aqui conversando sobre explosões de raiva no tema saúde e vida, esse tema, ele tem uma proposta e um objetivo da gente estar aqui conversando temas sobre cognições, pensamentos, comportamentos, emoções, e a ideia hoje é estar pensando na pauta explosões de raiva com as psicólogas Gisela Xavier e Carla Araújo. Agora, meninas, muitas vezes a pessoa começou a viver essas alterações de raiva por alguma situação lá da infância. Eu aqui contando para as meninas, acompanhei uma situação de uma pessoa que ela foi quando criança, exposta pelo pai que ela vivia sob uma tensão quando criança muito grande e ela fazia xixi e urinava na cama à noite, enfim, não conseguia se controlar e o pai esperou que os coleguinhas chegassem para jogar futebol, levou o colchão molhado lá para fora e na frente dos coleguinhas tirou o short do menino e expôs o menino pensando, o pai, agora você vai ficar com vergonha e você não vai fazer mais isso. Acontece que ali nasceu uma raiva tão grande de tudo e de todos que nunca mais ele conseguiu manejar e equilibrar-se diante disso. Existem realmente situações que marcam a história do sujeito, do indivíduo e coisas assim desse tipo são realmente gatilhos que... Bem fortes, então qualquer situação que ele vai ser colocado como você vai ser exposto ou alguma coisa que saiu errada e que ele vai ficar em checkmate, vai ficar em evidência, ele pode reagir pulando a culpa para o outro, jogando a culpa para o outro e vai. E se a gente chega uma hora percebeu que está tendo explosões de raiva mas já está começando a vontade de quebrar as coisas ou de bater no filho ou você tem... Aí é uma... O outdoor já está mais que piscando, ele já está já, né, mostrando que a gente está muito fora do estímulo, né, e precisamos procurar ajuda. Na hora da raiva é muito bom, né, é respirar, sabia? A gente, a gente, é disciplina, respira dez vezes e solta, né? E não é uma respiração de ombro, é, ok? Para isso, faça uma terapia, vá a um psicólogo e procure ajuda. Por exemplo, essa respiração que é uma respiração que ela traz esse relaxamento, ela tem que ser diafragmática. Ela não pode ser ombro, né, querer... levantando os ombros. Ela precisa estar nessa região para ela realmente expandir e fazer com que os batimentos cardíacos e todo um funcionamento entre numa... Movimentar tudo, né? Tranquilidade. É interessante, bem interessante. A gente chama de síndrome de Hulk também, né? Esse transtorno explosivo aí, intermitente, porque a pessoa dá uma de Hulk naquela hora e daqui a pouco ela vai se isolando também, porque ninguém quer ficar perto dela. Aquele cuidado de chegar perto de você e falar, sabe lá, como é que você vai reagir? Aquele chefe que é temido e fica só, porque ninguém tem troca de amor com essa pessoa, troca de afeto, porque sempre aquela pessoa que você não sabe como vai reagir. Você pisa em ovos, né? Com aquela pessoa. Não sabe realmente como lidar com a situação, sabe o que vai vir daquela pessoa, né? Agora, Carla, é uma pessoa tão importante que a gente está colocando aqui para, em algum momento, inspirar e convidar essa pessoa que está vivendo o que a gente está colocando aqui a procurar ajuda o quanto antes. Uma ajuda profissional, porque é muito importante que se a ajuda é necessária, ela seja recorrida, não é isso? Sim, realmente. Assim, é super importante buscar ajuda para realmente não vir a acontecer esses prejuízos na tua vida pessoal, profissional, e até algo mais severo como o transtorno intermitente, né? Então, é importante, sim, esse acompanhamento, buscar ajuda. Não é uma fraqueza buscar ajuda, muito pelo contrário. Eu vejo como uma pessoa muito forte que tem a capacidade de estar se avaliando, perceber que precisa realmente de ajuda. E a gente estava falando antes de criança, né? Criança também é algo muito importante de ser visto, porque a criança aprende através do exemplo. Por exemplo. Então, se tem dentro de casa pais explosivos, a tendência é que vá repetir isso, né? E tem crianças que sofrem abuso na infância e quando chegam à fase adulta, esse abuso se reflete de uma forma muito severa, podendo ser uma raiva que, assim, vá em cima de outras pessoas, né? É um comportamento realmente destrutivo. Como ela foi ferida, ela quer ferir o outro também, quer ferir a família. E esse, inclusive, esse exemplo que eu dei desse adulto, ele realmente, ele não sabia, nem conseguia compreender por que que ele feria tanto as pessoas. E por que que ele odiava tanto. Aquilo estava inconsciente. Isso. Aquilo estava numa esfera da consciência que ele não estava acessando. E ele precisou de ajuda para poder ter contato com isso e revisar isso. Então... Ter um outro olhar para esse passado. Exatamente. Sabe aquela raiva que ele não conseguia explicar e ele sentia. E ele sentia. E era legítimo. Era algo que precisava ser visto. E às vezes acontece assim com essa criança que está passando por todo esse estresse dentro de casa, está vendo seus pais, está vendo alguém que é cuidador dela com essa raiva constante. e é preciso que seja olhada. E a criança não consegue verbalizar, muitas vezes, o que está sentindo, o que está acontecendo. E é assim, normalmente o que a gente pode ver através do desenho, através do sonho, a criança fala muito através do sonho. Então a gente pode estar percebendo, estar avaliando aquele contexto ali, coisas que a gente não está, às vezes, no dia a dia com a criança, ela fica com outras pessoas, a gente pode estar observando através desses meios. A brincadeira. O brincar. O brincar da criança revela se ela está passando por algum desgaste desse nível. Até ela pega os bonequinhos. As cores que ela utiliza no desenho, os bonequinhos, a agressividade. Ela pega, briga. Eu tive uma pessoa bem próxima a mim. O pai começou a bater na mãe. Eu já até contei isso aqui nos bastidores. Aí, quando chegou um dia, alguma coisa que ela fez, que ele sabia que o pai não gostava, ele falou, pai, bate nela, vai, bate, bate. E ele amava a mãe. Então é uma coisa assim que nós tínhamos que separar até a criança desse tumulto todo para que ela pudesse ter um rumo. Hoje em dia, ele já tem um outro comportamento em relação à mãe. Agora, é muito legal que você, se realmente está vivendo algo parecido ou sabe que existe alguém que precisa de ajuda nesse sentido, não deixa para amanhã aquilo que é tão importante ser feito agora. Porque às vezes a gente fica com vergonha, a gente fica se sentindo intimidado pelo que as pessoas vão achar ou pensar e a gente fica tentando administrar um problema sem conseguir. É muito pior. É o quanto antes buscar ajuda e considerar se eu preciso de ajuda, desonroso é ficar escondendo isso e ficar tendo problemas ainda mais graves amanhã. Vocês teriam algumas orientações para passar para essa telespectadora, esse telespectador que está acompanhando o programa hoje. A gente já deu a dica aqui de procurar ajuda logo, né? Imediatamente. Tem algumas orientações. Já, já vocês podem trazer aqui para a gente e a gente vai ouvir e acompanhar uma dica bem interessante. Dá uma olhada. Com o fim do horário de verão, lavamos nós atrasar os ponteiros do relógio em uma hora. Atrasar o relógio biológico, no entanto, não é uma tarefa tão fácil assim, pois pode prejudicar o ritmo e o funcionamento do corpo. O desequilíbrio do organismo se dá nos cinco primeiros dias da mudança no relógio. Após esse período e com os devidos cuidados tomados, o corpo se adapta de forma tranquila. O ideal para preparar o organismo ao novo horário é manter uma boa qualidade de sono e dormir o suficiente durante toda a semana. Dificuldades para dormir ou acordar podem predispor os problemas cardíacos e outras doenças. O infarto, por exemplo, costuma ocorrer algumas horas depois de acordar e principalmente na segunda-feira, dia em que o estresse comumente aumenta. Também não é recomendado comer muito antes de dormir nem ir para a cama com o estômago vazio. Quando a hora de dormir estiver se aproximando, evite atividades que exijam concentração ou esforço físico e tente apostar em práticas relaxantes como a meditação e técnicas de respiração. Perfeito! Amei! Daniela Azevedo! Perfeito! Nossa dica ficou maravilhosa! Tudo de bom, né? Olha, você está vendo aí que uma das orientações da nossa dica passam pela qualidade do sono. E muitas vezes toda essa irritação e essa raiva, essa emoção da raiva, ela se dá porque o sono e a qualidade de sono está comprometida. Então o sono é uma dica, né? É uma dica enorme, né? É uma dica enorme, né? Porque até qualquer um de nós se você dorme pouco você vai ter uma reação. ou você vai ficar sonada muito, não vai dar muita importância no que está acontecendo ou vai dar importância demasiada, né? Mas uma dica boa é saber que é fugir numa situação dela. Se você sabe que você está perto de uma situação, né? Está se movimentando, é configurando ali na situação familiar de que você vai começar a gritar, a obrigar, sai, vai correr um pouco, vai andar, vai, desce um pouco, vai conversar com o porteiro ou então vai, vai fazer... Tem que sair da situação. Pelo menos uma coisa assim de primeira, sai da situação. porque na ajuda você vai aprender a respirar. Você falou bem, tem pessoas que pensam que é aquela coisa assim, fica tão em sofrigo naquela coisa difícil que não adianta nada, né? Mas eu acho que tem que sair daquela situação. Claro que naquele dia, já foi falado aqui hoje também, você percebeu o que foi que você viveu ali, tem uns ganchinhos que a gente pode pegar, né? E aí o que foi que eu vivi hoje que me estressou, que aí na primeira coisa que transbordou o copo de noite, eu já... Olha, dormir bem, alimentar-se corretamente. Muitas vezes a gente não está se dando conta de que a nossa alimentação está muito, muito, muito ruim, de péssima qualidade. Comendo de uma forma a mais, com muita pressa, existem coisas que a gente precisa resgatar. O alimentar-se, o comer com aquela hora reservada, você sentado, comer andando, comer em pé, comer falando, e você não vai experimentar a comida, você não vai... É legal isso, não é? Fala, Carla, tem alguma dica aí? Porque a gente está aqui pensando as dicas. Não, eu achei interessante também que falou da dica, a questão dos problemas cardíacos. Eu estava até vendo, esses dias, estava falando em alguns estudos dos Estados Unidos que falam que uma pessoa que tem explosões de raiva tem três vezes mais chances de ter um ataque cardíaco. Então, assim, é algo também importantíssimo a ficar atento, né? procurar realmente fazer, seguir essas dicas, ter aí, se analisar, controlar essa raiva, né? Dispensar ela de forma adequada, não estar acumulando e nem disfarçando, procurando também os esportes, como a gente falou antes, e tentar minimizar, né? O possível, essa questão da saúde, problemas mais severos. É, uma vez eu conversando com uma pessoa que tinha também essas explosões de raiva, ela disse, ah, eu já fiz tudo, não adianta nada comigo, eu já li livros, eu já escutei música, tudo sozinho, tudo sozinho. Quer dizer, nessas horas que a gente convida a que você, sabe, se disponha a interagir, a procurar uma ajuda realmente profissional. Sim. Isso é super válido, porque às vezes a pessoa está pensando, está pensando assim, eu já fiz tudo que podia fazer, mas tudo sozinho. ou então aquelas receitas de um, de outro, não, faz isso que é bom, faz aquilo que é bom. E é só, é só, é só tempo perdido. E naquela hora que vem a culpa, porque vem sempre a culpa depois, né? Vem a culpa, vem o mal estado que fez, que magoou, vergonha. Aí você para, se foi, por exemplo, a minha mulher deixou a louça na sua pia suja, por que ela não pode ficar lá? Essa regra é válida para mim? tirar um pouquinho, a gente repete muitas coisas que não são nossas, não fomos nós que colocou isso na sua cabeça, sua mãe sempre fez assim, não quer dizer que você vai fazer também, o que é melhor para mim? Qual é a regra? Isso aí realmente me incomoda? Sabe, começar a reavaliar, mudar seu estilo de vida, mudar sua ótica, tem coisas que tem que ser diferente, faça diferente. Exatamente. É interessante isso, ela falou dos pais, né? A gente tem realmente essa questão de, no geral, não querer ser parecido com os pais nos aspectos negativos, de repente a gente percebe, caramba, como eu sou parecido com o meu pai e com a minha mãe, mas a gente não tem que ficar preso a isso, né? A gente realmente pode, né? É assim, essencial estar buscando uma ajuda, porque isso pode ser mudado, a gente pode estar buscando formas melhores de lidar com as situações, então não tem que ficar preso a uma regra, a uma coisa cultural. Mas porque agora quem manda na minha agenda eu sou eu, para aquele que já está independente, né? Para aquele que já está com a sua família, quer dizer, agora quem monta as regras sou eu. Toma as redes da situação. De si mesmo, né? E se as coisas estão fugindo no momento do controle, tentar relaxar um pouco mais, não é? Mas por que aconteceu isso? Por que a torneira quebrou agora? Não tem remédio? Remediado está. Por que o sinal fechou agora? Pois é, e aí? O que é que tem? Agora, pastora, quando chega a quebrar as coisas, a partir para a agressão, aí até a medicação tem que entrar. Tem que entender que medicação não é só também para quem está, sabe? Não, a medicação que vai para alteração de humor, alguma coisa assim, mas tem que ter. Por isso, a nossa recomendação de busca de ajuda é necessário avaliar a situação como um todo. Bom, vamos ao intervalo e voltamos já. Voltando com o Espaço Feminino no nosso tema Vida e Saúde, hoje a gente papiou sobre explosões de raiva, a ideia é procurar ajuda, não é isso? Isso, isso. Nosso chefe, Wagner, ele disse uma coisa muito legal lá na nossa cozinha. Hoje a gente vive com tanta pressa, né, chefe? Sim, muito. E essa pressa está tirando da gente um tempo precioso. Uma capacidade de observar, uma capacidade de sentir e de se avaliar. Sim. E avaliar o que come, avaliar o que coloca para dentro. O que sente. O que sente. É. E hoje é esse o grande convite para você. Curta aí uma agenda de saúde. A Prefeitura Municipal de Trindade, em Pernambuco, iniciou novas ações de combate à dengue, zika e chikungunya. As gestantes recebem informações sobre os cuidados com a microcefalia, enquanto os agentes de endemia visitam as casas da comunidade, com uma equipe para aplicação do produto larvicida e investigação de possíveis focos de dengue. Para outras informações sobre essa campanha, acesse www.trindade.pe.gov.br Muito bom o nosso programinha. Estava aqui agradecendo ao chefe Wagner Santos, à Carla Araújo, psicóloga, à Gisela Xavier, psicóloga. Queridos, voltem sempre que puderem. Amém. Muito bom. Muito bom mesmo. Agora, sempre trazendo esses apoios que vocês podem nos dar, essas ajudas maravilhosas, são muito bem-vindas. Ok. Tudo por uma vida mais tranquila, mais calma. Serena. Bom, nós agradecemos a sua companhia, lembrando que você acompanha esse programa pelo nosso site, www.boasnovas.tv ou se preferir, no nosso canal do YouTube. Beijo no coração, obrigada pela companhia e audiência. Paz. Tchau. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.